O evento do porte da Conferência Nacional tem pelo menos dois aspectos extremamente significativos. O primeiro, que eu reputo importante, é trazer temas da atualidade para o debate aqui entre os advogados. Temas na área do direito público, direito privado, em todos os campos. E o segundo, que não é de menos importância, é discutir assuntos de interesse específico, mais direto, da profissão do advogado, como a defesa das prerrogativas, enfim, são esses dois aspectos, dentre outros, que realçam a importância deste encontro e desta histórica conferência que nós estamos tendo aqui em Curitiba, repisando a importância da sétima conferência de 1978. De fato, nós procuramos, no âmbito das questões controvertidas sobre a paternidade socioafetiva, a partir da jurisprudência, mostrar que, a rigor, não obstante haja um reconhecimento da socioafetividade como princípio jurídico vinculante ao intérprete e ao aplicador, a jurisprudência dos tribunais de justiça dos estados ainda é oscilante e tem, em determinados momentos, dificuldade de, à luz dos casos concretos, separar a importância da chamada verdade biológica da chamada verdade socioafetiva. Felizmente, no Superior Tribunal de Justiça, acordos como o da ministra Nancy Andrigue, do ano passado, acordos de agora, de outubro, do ministro Luiz Felipe Salomão, e até mesmo no Supremo Tribunal Federal, acordos como, por exemplo, do ministro Celso de Mello, revelam que essa mudança de paradigma, majoritariamente, já chegou nos tribunais superiores. O que significa, portanto, que a paternidade não é mais apenas um dado biológico, não se nasce filho, se faz filho, à luz dos elementos que compõem aquilo que demonstra a presença da afetividade no plano jurídico. De fato, a legislação ainda é insuficiente. Na legislação infraconchonal, o dispositivo mais pertinente é o artigo 1593 do Código Civil, que, na sua parte final, abre a possibilidade da paternidade e também da maternidade socioafetiva se estabelecer. Mas isso não é suficiente. É necessária uma reforma legislativa para que essa dimensão da afetividade seja reconhecida no plano legislativo. É verdade que a jurisprudência tem se adiantado a isso, mas, em havendo uma lei que veicule a relevância jurídica desse princípio, será tanto melhor para a estabilidade e a segurança jurídica material das relações familiares.